Não tem ser humano Um mundo que possa Segura uma dor Que eu tô sentindo Tudo que eu faço Eu vejo você Olhando pra mim Pensei um sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala E vem morar mais eu Arruma a mala E vem morar mais eu Esse bebezinho aqui É todo teu Que esse bebezinho aqui É todo teu Arruma a mala E vem morar mais eu Arruma a mala Que esse bebezinho aqui É todo teu Que esse bebezinho aqui É todo teu Não tem ser humano No mundo que possa Segura uma dor Que eu tô sentindo Tudo que eu faço Eu vejo você Olhando pra mim Que esse bebezinho aqui É todo teu E arruma a mala E vem morar mais eu E arruma a mala Que esse bebezinho aqui É todo teu Que esse bebezinho E arruma a mala E vem morar mais eu E arruma a mala E vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui É todo teu Que esse bebezinho aqui É todo teu Colatinho, colatinho Fiquei uma sensação Bora beber meu porro Vai Bora beber meu porro Um dia na vida Eu te amei demais Eu juro é você Que eu quero A mulher mais linda Que eu tive Pra mim Só assim Volto a sorrir Se for pra chorar Eu choro Se for pra beber Eu quero Se for pra te ter Feliz Sozinho Volto a sorrir Um dia na vida Te amei demais Eu juro é você Eu juro é vocês Eu juro é vocês Se for pra beber Se for pra beber Eu quero Eu quero Eu quero Se for pra te ter Feliz Feliz Só assim Volto a sorrir Dançando 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 Colatinho Vai Todo mundo vem Só você Só você que não Por favor Por favor Por favor Aonde você tá Fala Fala que eu vim Te buscar Eu vou de avião A pé de caminhão Só não quero ficar Aqui sozinho Aqui sozinho Sem te amar Cadê você Que ninguém vê O que será que aconteceu Chego a pensar Que teu amor Não sou mais eu Virei a noite Nesse bar E agora eu Vou emendar Pois sem você Só sei beber Voe e chorar Vai coração Vai, biquinho Colatinho, vem Todo mundo vem Só você que não Eu não tô nada bem Aqui chorando No portão O show já começou E nada de você chegar Só me resta fazer Beber ou e chorar Liga meu amor E me diga por favor Aonde você tá Aonde você tá Fala que eu vou te buscar Eu vou de avião Ou a pé de caminhão Só não quero ficar Aqui sozinho Sem te amar Cadê você Que ninguém vê Que ninguém vê O que será que aconteceu Chego a pensar Que teu amor Não sou mais eu Virei a noite Nesse bar E agora eu Vou imitar Pois sem você Só sei beber Voe e chorar Vem, vem Ai coração Vamo beber aí Meu povo Colatinho, colatinho, colatinho Colatinho Tchau Bora, bora Ao pegar esse avião Teu vontade de descer E ele já saiu do chão Falta o tempo pra dizer Que eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Que eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo E eu confesso Eu chorava Com saudade de você E você não me escutava Eu só queria te dizer Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Meu amor Me arrependi E pra longe de você Coisa de Deus Sobrevivir Eu só queria te dizer Que eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo Você Eu amo Eu amo você Dança 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 Bora beber aí Meu povo Meu amor Me arrependi E pra longe de você E pra longe de você E pra longe de você Eu amo E pra longe de você E pra longe de você Eu só Sem o meu xodó Eu soco se ela não vem Eu fico perturbado Eu bebo, choro, apaixonado Quando do meu lado não tem mala Do que adianta hoje A festa, barra, todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me conquistou, me conquistou, me dominou de vez Não consigo ser feliz Eu não consigo ser feliz Sem o meu xodó, sem o meu xodó Sem o meu xodó Tudo que adianta hoje Tudo que adianta hoje Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz Sem o meu xodó, sem o meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz Com o meu xodó Nicoladinho Mora Dançando, 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 vai Fiquei uma sensação, coração Nicoladinho Mora Lupa toda a nossa comunidade que tá com a gente, coração E meu coração sentiu por você Palavras não dizem não Quanto a gente se viu, baby Me derreti de paixão Vi no teu olhar Uma luz a me acender O amor me arrastar Me levando pra você Eu vi no teu olhar Algo me dizendo assim Pra me completar Só falta você pra mim Se me perguntar por quê Iê, iê Eu não sei responder Eu te quero por quê Iê, iê Bate forte por você Meu coração Vai Nananara Vai É Coladinho Que meu coração sentiu por você Palavras não dizem não Palavras não dizem não Quando a gente se viu, baby É Me derreti de paixão Me derreti de paixão Eu vi no teu olhar Algo me dizendo assim Algo me dizendo assim Pra me completar Só falta você pra mim Se me perguntar por quê Se me perguntar por quê Iê, iê Eu não sei responder Eu te quero por quê Por quê Bate forte por você Bate forte por você Meu coração Bora beber aí, mulherada Que é bigu sensação É coladinho Yeah Eu te quero por quê Eu te quero por quê Cantar no coração Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo teu Eu vou buscar meus sonhos Eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de tristeza Não é pra chorar Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo teu Eu vou buscar meus sonhos Eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida Se cuida minha vida Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Eu vou passar Vou beber meu povo Peguei o sensação Colatinho, colatinho, mora Colatinho, mora Não é pra chorar Você, meu parceiro Amigo de todas as horas Eu peço Levarem comigo Onde eu vou me demorar As nossas mensagens O momento Todas as emoções Trabalho, amor e sentimento São essas razões Pra gente viver Pra gente crescer Pra gente aprender Sempre a fazer E não importa quem O importante é fazer o bem Eu quero te dizer Que foi um prazer amigo Te conhecer Te compartilhar E também pode contar Comigo quando precisar Não importa onde a vida nos levar Deus amigo vai Sempre nos acompanhar Dessa vida Dessa vida a gente Só leva o que viveu Valeu Boa sorte Amigo Pra você e eu Colatinho, vai coração Bora Bora Bebê, meu povo Saladinho, ora Você é meu parceiro amigo De todas as horas Eu peço Eu peço Levarem comigo Porque eu vou embora Eu peço Eu peço Eu peço Eu peço Eu peço E não importa quem O importante é fazer o bem Eu peço 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 Dessa vida a gente só leva o que viveu Valeu, boa sorte amigo, pra você e eu Coração, hein? Acabe que o sensação Dançando coladinho, coladinho, vai Vou bebendo, eu vou cantando Bora beber, meu povo É, elas gostam Vai Vai Eu queria te dizer Eu amo você Eu amo ela Eu confesso que chorava Com saudade de você Você não me escutava Eu queria te dizer Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Não vai embora e não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora e não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você Não vou suportar ver você partir Me faz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas Me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo Não vai embora e não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho eu fico a teus pés Mas no ar, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas Me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo Não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas Me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo Não Bora bebê meu povo Se eu vai embora não me deixe aqui O que vai mais fazer isso comigo O que vai mais fazer isso comigo Te juro, pois não saberei De joelho eu vivo a teus pés Mas não há amor de peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, gosto que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Te faz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, gosto que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Te faz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Coladinho, coladinho Nada de arém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só, sem o meu xodó Eu soco se ela não vem Eu fico perturbado, eu bebo, choro, apaixonado Quando do meu lado não tem mala Do que adianta hoje a festa, barra todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Dançando coladinho, vai Coladinho mora Vamos beber aí, meu povo Nada de arém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só, sem o meu xodó Eu soco se ela não vem Eu fico perturbado, eu bebo, choro, apaixonado Quando do meu lado não tinha ela Do que adianta hoje a festa, barra todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez E apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Nicoladinho Mora Dançando, 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 vai Peguei uma sensação, coração Nicoladinho Mora Lupa toda a nossa comunidade que tá com a gente, coração O dia na vida te amei demais Eu juro é você que eu quero A mulher mais linda que eu tive pra mim Está assim, vou pra sorrir Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu quero Se for pra te ter feliz Só assim, volto a sorrir Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu quero Se for pra te ter feliz Só assim, volto a sorrir Daqui a pouquinho tem isso aí, vinhote Aqui no palco, tá bom? Bora dançar coladinho, coladinho Um dia na vida te amei demais Eu juro é você que eu quero Eu juro é você que eu quero Se for pra beber, eu quero Se for pra beber, eu quero Se for pra beber, eu quero Se for pra te ter feliz So assim, volto a sorrir Sozinho, volto a sorrir Sozinho, volto a sorrir Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu quero Se for pra beber, eu choro Um dia na vida te amei demais Eu juro é vocês que eu quero A mulher mais linda que eu tive pra mim Só assim volto a sorrir Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu quero Se for pra te ter feliz Só assim volto a sorrir Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu quero Se for pra te ter feliz Só assim volto a sorrir Dançando, dançando com o rodinho Vai! Cuenta, coração! Tchau!